O novo SUV Coupé da VW deve chegar ao Brasil para ser o maior crossover da Volkswagen. E eu sou Edilson Santos e vos apresento o Atlas Cross Sport 2020. Olá minha gente do meu Brasil, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Pessoal, a Volkswagen acabou de registrar no Brasil o seu novo SUV Coupé, o Atlas. Ela ainda não confirmou a venda do novo modelo, mas com certeza ele virá para substituir a vaga do antigo Touareg. E desde que o Touareg saiu de linha no Brasil, no início de 2019, a Volkswagen ficou sem um SUV refinado que pudesse ocupar o espaço no topo de linha. E como a nova geração do Touareg ficou muito cara para o nosso mercado, a fabricante está estudando outras possibilidades. E uma delas é esse SUV lindão aí, o Atlas Cross Sport. Ele será oferecido com duas motorizações. A primeira versão, a versão mais barata, usa motor 2.0 turbo a gasolina com 239 cv de força e 35,7 kgfm de torque. E a segunda versão adota a motor a gasolina V6 3.6 litros com 280 cv de força e 36,8 kgfm de torque. Ambas motorizações usam câmbio automático com 8 velocidades. E também irá receber o sistema de tração integral 4Motion com tração nas quatro rodas permanente. Na dianteira, sua grade frontal recebeu o novo logo da VW e ela se une em um mesmo design com os dois faróis horizontais. O para-choque dianteiro ganhou um design mais expressivo com um formato horizontal e linhas marcantes. A iluminação do seu exterior é composta com tecnologia em LED nos seus faróis, nas lanternas traseiras e nos seus repetidores de seta. O design da sua carroceria é mais agressivo do que os outros SUVs da VW. Ele tem um conjunto de vincos bem marcante e expressivo que segue desde o para-choque dianteiro e o capô, finalizando na coluna gigante C em estilo coupé. E esse grandalhão aí é calçado com rodas aro 21. E para dar mais esportividade à sua carroceria, ele tem duas saídas de escape bipartidas no seu para-choque traseiro, spoiler na tampa do seu porta-malas com caimento coupé e rack de teta em estilo esportivo. No interior do novo crossover da VW, há diferença significativa dos outros SUVs da marca. O seu cockpit é composto com duas telas de alta definição. A primeira tela para o painel de instrumentos do motorista, com 10,2 polegadas. E a segunda tela é uma central multimídia que comanda o sistema de internet Wi-Fi 4G para até quatro culpantes. E ela também é compatível com Android Auto, Apple CarPlay e reproduções de câmeras de 360 graus. E além de inaugurar um novo desenho no seu volante multifuncional, o novo modelo é composto com ar-condicionado digital automático e dual-zone, botão Start-Stop para dar partida no motor e chave presencial, freio de estacionamento por botão eletrônico, carregamento de smartphone sem fio por indução, seletor eletrônico rotativo com vários modos de condução, bancos em couro com bicolor, elétricos, aquecidos e ventilados, um sistema de som de alta qualidade com 12 alto-falantes da Fender, teto panorâmico com abertura eletrônica e saída de ar-condicionado para os assentos traseiros. No quesito segurança, o novo crossover da VW vem bastante equipado. Ele conta com controle eletrônico de estabilidade e tração, freio a disco nas quatro rodas, controle de ponto cego, frenagem autônoma para pedestre ciclista e colisão com o veículo da frente, piloto automático adaptativo, assistente de partida em rampa, um sistema com seis airbags frontais, laterais e de cortina, e outras tecnologias que não foram divulgadas ainda. O seu porta-malas é bem generoso, ele comporta 1.141 litros, e se os bancos forem rebatidos, ele sobe para 2.203 litros. Galera, se esse modelo desembarcar no Brasil, e provavelmente será em 2021, o seu preço partirá de 200 mil reais. Pessoal, quem gostou do nosso trabalho, dê aquele joinha legal para nos ajudar, tá bom? Quando você dá aquele joinha, como sempre, você ajuda bastante o nosso canal. E eu agradeço a sua colaboração. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita esse momento legal para se inscrever. Nós estamos homenageando cada estado do nosso Brasil em cada vídeo, e hoje nós vamos finalizar homenageando o Estadão do Acre e a sua capital, Rio Branco. Alô, meus amigos do Estadão do Acre. Alô, meus amigos da capital, Rio Branco. Um abração para todos vocês. É, minha gente do nosso Brasil, o Acre faz parte da nossa Amazônia brasileira. Que Deus abençoe o Estadão do Acre e o nosso Brasil. E nós vamos continuando, atendendo os amigos de todo o Brasil, com os pedidos de homenagem de cada inscrito. O Marcelo de Farias, lá no Estadão de Goiás, pediu para a gente mandar um abraço para a Cidade Ideia. Lá no Goiás, um abração para todos os goianos. E da capital, São Paulo, lá no Itaim Paulista, o Fernando pediu para a gente mandar um abraço para todos os paulistas e paulistanos. Um abração para todos vocês. E lá de Minas Gerais, do mineirinho Aissô, o trem bom de mais da conta, sô. Vai a homenagem do Felipe para a sua cidade, Mariana, lá em Minas Gerais. E o Ademir Du, lá de Santa Catarina, pediu para a gente mandar um abraço lá para a Cidade de Imbituba, lá em Santa Catarina. Um abração para todos os catarinenses. E lá do Estadão de Minas Gerais, de novo, o Fernando Fonseca, pediu para a gente mandar um abraço para a Cidade dele, Congonhal, lá em Minas Gerais. Um abração para todos vocês. Agora vamos mandando um abraço para os nossos amigos paraibanos, lá na Cidade de João Pessoa, na Paraíba. Quem pediu foi o Venâncio Sena, lá da capital, João Pessoa. Um abração para todos vocês. E os mineiros, o Aissô, marcando presença no nosso canal. O Severino Antônio, lá de Araxá, Minas Gerais, pediu para a gente mandar um abração para todo o Estadão de Minas Gerais. E agora lá de São Paulo, da Cidade de Indaiatuba, SP, o João dos Anjos, do canal Tudo de Bom, pediu para a gente mandar um abraço para todos os paulistas e os paulistanos. Um abração para todos vocês. E lá da Cidade de Chapecó, o Enés Batista pediu para a gente mandar um abraço para todos da Cidade de Chapecó e o Estadão de Santa Catarina. Um abração para todos vocês. E para finalizar, o Renaldo Martins, lá do Estadão do Mato Grosso, meu conterrâneo, pediu para a gente mandar um abração para a Cidade de Campo Verde e todo o Estadão do Mato Grosso e a capital, Zona Cuiabá. Um abração para todos vocês. Minha gente, eu vou dividir aqui as nossas homenagens. No próximo vídeo eu continuo, ok? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a companhia de todos vocês. Se você beber, já sabe, né? Não dirija, perca um minuto na sua vida, mas não perca a sua vida em um minuto no trânsito. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau. Hasta luego. E tchau, obrigado.